Agora são mais ou menos umas 9 da manhã, bom dia. Eu tô indo fazer a tatu e o meu namorado vai me levar. Diz oi pra menina dele. Aí é o seguinte, né, a minha mãe, ela sempre segue os meus stories. E eu já tinha falado da tatuagem dois dias atrás, mas eu acho que ela não tinha visto. Porque ela não falou nada. Eu até fiquei esperando ela falar alguma coisa, enfim. Aí antes de sair, eu gravei hoje uns stories falando Ah, é hoje, não sei o que, estou ansiosa. E aí ela me ligou, gente. Fui, pistola, putaça. Falou um monte de coisa, que história é essa? Você tá mentindo, não é? Não sei o que. Vamos lá, a gente vai tomar café. Vocês vão tomar café com a gente agora e depois a gente vai lá pra tatu. E hoje a tarde também tem um site de fotos. É só acompanhar esse dia comigo. E aí, gente. E aí. Bem-vindo. É, gente. E aí, gente. Ele pediu uma torta de chocolate e eu obriguei ele a colocar essa flor de sal porque faz a diferença, você vai ver que tá de diferença, as pessoas pediram, é o nome, é o jeito que você salpica o sal, entendeu? Faz a mãozinha. A gente pediu alguns pães, tem homos ali e esse folhado maravilhoso. É porque eu tô fazendo vlog. Quando ele fizer o decalque vai ficar mais da hora. É, você tira. Hum, mas é que eu tô gravando os bastidores. Não, mas aí quando fizer o decalque já é bastidor, né? É, eu quero mais pra mentir. Então tá, né? Chato. Mulhas, elas já vêm todas lacradinhas de ar serilizado de fábrica, os grips também. Esse é pra quê? Esse aqui é a água, ele vai aqui dentro. É, aí aqui clorexidina, o disséptico de cozinha, água filtrada. Eu precisava ter tomado remédio pra dor antes? Não. Precisava não antes. Eu perguntei isso pra Diego, sério. Aí ele, não, não, não precisa, né? Pois é. Tá, esse aqui é o transfer, é o que gruda o desenho na sua pele, ele é vegano também. É tudo vegano. Enfim, tinta, nuvinha, é isso, cara. Vamos, 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 vamos. O resultado final é só com esse capítulo, Guilherme. Eu adoro muito. 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 Era uma revolta muito grande que você tinha. Eu era muito revoltadinha assim quando eu era adolescente, cara. Ele falou que aqui não dói muito, não. Ok. O que? Não, não dá. Vai doer, eu acho que dói mais aqui, ó. Aqui dentro. Se você começar aqui por dentro, tu vai, nossa, assim, aí dói muito, muito, muito. Aí é onde eu acho que dói mais, assim, que eu já fiz. E onde é esse elemento de dentro? Eu fiz, eu tava com isso aqui e não é mais. Mas aí é um tapa de base carne, mais que você põe. Aí eu achei tanto. Mas aqui em cima da greia dói muito. Cara, pra mim, vamos. Dói a gelada escurada. Nossa, muito. Você tem que ser um velhado no futuro, né? Não. O futuro não dói, cara. Tem dois pra fechar esse buraco aqui. Cara, tudo bem, parece que tá queimulando no seu futuro, né? Sério? 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 A música, a música mais deprê do Red Hot Chili Peppers? Gente, se eu parar agora, eu posso falar que foi uma coisa abstrata? Não. Essa também é do caralho, essa música. Esse é o California Nation? Road... É... Não, mas eu acho que... Ele é do... Acho que essa música é do California Nation sim. É Road Tripping? É... 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 É que você vai tatuar uma pepeca hoje. Vai tatuar uma? Não. Ele vai fazer o desenho da uma pepeca. Não tatuar uma pepeca. É... É... É um... É por causa de um... Um bu... É uma... Um negócio... Uma fruta. Suco de um bu é bom pra caralho, inclusive. Não. 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 Relaxa. Deixa eu mandar um abraço pra sua mãe depois. Nossa. Ela vai me arrumar sua cara. Eu tô falando sério. Você é o cara que... Minha mãe não brinca comigo há muitas vezes. Hein? Você então quer dizer que você é o cara que tá destruindo uma relação entre mãe e filha, velho? Caralho, é verdade. Não. E eu falei pro Diego. Ela tá... E ganhando dinheiro com isso. Só que... Ela vai achar que o Diego vai fazer tudo, entendeu? Caramba, gente. Pessoal vai pra tu ainda. Que ele não tem nada a ver. Eu posso passar a gente pro Diego. O fato é que ele quer tatuagem e minha mãe já... Sim. Já acabou tudo. Isso aqui pro craque é um pulo, velho. Entendeu? Nós estamos perto da rodoviária. Nós estamos perto da rodoviária. É isso aí. É isso aí. E você for convencer o seu ali, né? Então... Tá bom. Tá na droga, na projeção. É, é. Tá na droga que eu trabalho e a agenda. Sim. Eu vou ser pimp. Não, amor. Chega de gravar. Tá bom, né? Tá bom, né? Pode fazer um story. Gente, então. Eu parei de filmar o vlog porque eu dei uma leve desmaiada na brincadeira. A gente tá conversando e eu... E aí, o que você se sentiu agora? Ah, o que é um peito pra quem tá cagado, né? Vai ser isso aqui agora. Você já viu aquelas pessoas que estão na merda passando na cara? Não. Não, eu tô exagerando. Não tá... Gente, tá parecendo que eu apanhei e eu sofri. Mas eu sofri porque eu sou mole. Eu tenho licença pra ser mole. A gente terminou agora. Tô só tirando as fotos aqui. Aqui tá a Carolzinha. Diz aí, Carol. Oi. A Dani. Oi, Dani. E o bom e o paciente já, né, Dani? E o bem? Não, você. Eu não quero filmar com raiva de você. Você me agrediu hoje. Comigo. Gente, fui teletransportada aqui pro banheiro porque eu tô fazendo uma make. Porque eu vou fazer uma sessão de fotos aqui nessa padaria. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. É... Assim, eu vou tirar o plástico da Tattoo só pra fazer as fotos. Depois eu limpo, lavo e coisa de novo. E vocês vão acompanhar comigo as sessões de fotos. Os computadores fumaram. Eu vou deixar o usuário dele aqui pra vocês seguirem. Principalmente a sessão de São Paulo. Ele é de São Paulo, capital de São Paulo. Olha que lindo este lugar. Já estou travestida. Olha esses cílios, querida. Sente a brisa aí na tua tela. É... Eu tô aqui com o mate. A gente vai fazer as fotos. Agora a gente já começou a fazer. As fotos vão ser publicadas lá no meu Insta. Então, se você não me segue, tá na hora de você aproveitar esta. Deixa eu me seguir lá, entendeu? E... Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.